Liderança autocrática, a democrática e a liberal, ou laissez-faire, como é conhecido aí na literatura mais tradicional. A combinação desses três estilos, mais uma vez, não tem melhor ou pior, existem momentos nos quais a gente vai ter que utilizar desse tipo de estilo, cada um com a sua particularidade, ou às vezes cada um de nós traz algumas características de personalidade que nos levam a adotar um estilo preponderante. Ok? Então, de novo, a leitura de contexto para a utilização aqui é sempre fundamental. Para a gente lembrar da autocrática, o líder autocrático, o que ele faz? Ele é o cara que fixa as diretrizes, o cara é dita mesmo. Ele chega e fala, eu quero assim, eu gosto assim, nós vamos nessa linha, não tem muita discussão, não quero espaço, não quero ninguém me perguntando aqui, nesse momento. O líder vai determinar as providências, as técnicas, os recursos, então ele não só fala o que vai fazer, mas ele também interfere muito no como, né? De novo, ele chama para si toda a responsabilidade naquele processo. E o que mais? Ele vai determinar a tarefa que cada um vai executar. Ele é bem supervisor, ele não é um estilo de liderança, mas que se converte muito numa posição de supervisão, que ele vai chegar do lado e vai dizer exatamente o que ele quer, como ele quer, de que maneira quer que seja feito. Beleza? O que mais? O líder, ele é dominador, o líder autocrático, quando ele opta por esse estilo, ele exerce esse estilo, ele vai optar sempre por ser bastante pessoal nos elogios, porque ele preza demais lealdade. Então ele vai sempre falar que você é muito bom, que você é muito legal, ou na hora de criticar também ele vai na canela, como diz o outro. Ele vai direto ao ponto com você criticando, não importa onde, não importa de qual maneira. Ok? Mas ele, de fato, ele é muito pessoal, ele jamais vai elogiar a sua performance. Ele vai elogiar o seu indivíduo. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O que é um pouco diferente na liderança democrática. A liderança democrática vai debater as diretrizes com o grupo. Ele vai assistir, ele vai andar do lado, acompanhando, construindo com as pessoas aquilo que ele espera que seja realizado. O próprio grupo, ele vai permitir ao próprio grupo definir as providências e as técnicas necessárias. E ele vai aconselhar as pessoas. Ele vai ficar naquela posição de coaching, de mentoring, como vocês quiserem. Para poder fazer, de fato, a orientação das pessoas para que elas alcancem aquele caminho que foi combinado entre todas elas. E a divisão das tarefas, por um estilo democrático, vai ficar também por conta do grupo ou da equipe de trabalho. O gestor, ele não vai, o líder democrático, ele não vai interferir dizendo qual é a expectativa dele. Ele vai deixar construir e vai validar. É uma postura bastante diferente. O que mais? Ele vai procurar ser um membro normal do grupo. O líder democrático, ele não quer chamar atenção. Ele não precisa chamar atenção. Por quê? Ele quer estar inserido na comunidade, que é um conceito que a gente vai ver alguns módulos para frente. Então, isso vai ajudar a gente bastante também em algumas situações. Não ajuda em todas, mas ajuda em boa parte delas. E o líder, ele é objetivo. É bem diferente do autocrático que eu falei com vocês, que é muito pessoal, né? Ele é objetivo e vai se limitar aos fatos. Então, se ele vai analisar a sua performance, se ele vai te dar algum tipo de feedback, ele vai se ater ao que aconteceu e vai colocar os prós e os contras de determinada situação. Nunca vai chegar até você e vai falar de você. Vai falar sobre o que você fez ou não fez. Beleza? E aí, a gente tem um terceiro estilo clássico, que é o liberal, o laissez-fé. Que é um cara mais tranquilão. Ele deixa a turma bem flexível para poder fazer e ele vai acompanhando aquilo ali. Então, a liberdade completa e o líder participa minimamente. Esse é um estilo de liderança que pode funcionar bem com equipes maduras. Mas se você tem uma equipe mais júnior, que ainda depende de uma orientação técnica mais específica ou de uma experiência maior de gestão, esse estilo pode ser bastante perigoso. Ele traz mais risco do que o necessário. Tanto a divisão das tarefas como a escolha das pessoas fica totalmente a cargo do grupo. O gestor não está nem aí. De novo, eu falo não está nem aí para caricaturar um pouquinho. Porque tem lá a sua função, dependendo do grupo de pessoas que você tiver. Mas é uma postura do líder laissez-fé estar sempre um passo atrás e olhando de longe. Ele está com aquela visão do helicóptero. Ele está olhando por cima o panorama da situação. Se ele precisar pousar o helicóptero em algum momento, ele vai fazer, mas ele evita ao máximo fazer isso. O líder não faz nenhuma tentativa de avaliar as pessoas. É uma postura bem passiva. Se alguém perguntar alguma coisa, ele fala. Mas se ninguém perguntar, está beleza. Esse estilo de liderança costuma passar uma imagem bastante enigmática para a equipe, porque as pessoas tendem a não saber o que o líder está pensando. E isso pode se tornar um problema às vezes. E o líder vai só fazer comentários irregulares, como eu falei com vocês. Se perguntar, ele fala. Se não perguntar, ele não fala. E ele não vai acompanhar tanto a performance das pessoas. Se a coisa não der tão errado, para ele está beleza. A coisa vai funcionando bem. Então, esses três estilos, mais uma vez, a gente traz as três tipologias para a gente transitar entre elas. É difícil a gente encontrar um autocrático puro, um democrático puro, um liberal puro. Existe sempre uma zona intermediária aí. E existem momentos dentro da empresa em que a gente é obrigado a adotar um desses três estilos. Se você está passando por um gerenciamento de crise, gerenciamento de crise, você não pode ser democrático. Você precisa editar algum ritmo para as coisas acontecerem. Diga, Gabriel. Eu queria saber, assim, se para esses tipos de liderança a gente consegue associar isso com o tamanho do grupo, por exemplo. Se para grupos menores é mais comum um tipo de liderança, para grupos maiores outro? Não, eu diria a você que a gente consegue associar isso mais com o grau de maturidade das pessoas que estão no grupo. Então, assim, são duas coisas. O grau de maturidade do grupo e o contexto de empresa ou de organização que você está vivendo naquele momento. O tamanho, ele pode até interferir, mas eu não consigo ver um impacto tão imediato. Porque se você tem um grupo pequeno de pessoas que são juniores, você precisa, de fato, ser um pouco mais autocrático naquele momento até que as pessoas entrem em um ritmo mais acelerado da curva de aprendizagem. Se você tem um grupo pequeno com profissionais mais robustos, engenheiros, por exemplo, é até ideal que você adote uma postura mais liberal com eles. Porque, dependendo do perfil de profissional que você tem, quanto mais próximo você está das pessoas, mesmo que você queira discutir, construir coisas com elas, mais avessas elas podem ficar a você. Então, a orientação que fica é da gente sempre ler um pouco disso. O perfil profissional, de maturidade profissional que esses grupos têm e o contexto de empresa que você está vivendo naquele momento. e aí o